Olá pessoal, outra vez por aqui, sim, eu sou a Lemisa, contadora de histórias, atuo nas associações Amigos das Histórias, Viva e Deixe Viver e aqui no canal Brinque e Ação. Ah, hoje, hoje trouxe uma história, sim, uma história que eu tenho certeza que vocês vão gostar, vamos lá? Ah, peraí, 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 antes da história, vocês estão lembrando de deixar o like? Isso, clicar lá no gostei, no curtir, isso, e quem puder compartilhar nossos vídeos. Agora sim, vamos à história? Na ciranda cirandinha, tudo pode acontecer e uma história, uma história trouxe para você. Era uma vez, há muito tempo atrás, um pombo, isso, havia um pombo que podia falar A linguagem dos seres humanos, isso, seu dono era um homem malvado que mantinha aquele pombo engaiolado. O pombo, ele era educado, amoroso e mantinha o seu dono entretido com uma boa conversa. O nosso pombo, o nosso pombo, ah, gente, ele ansiava, ele queria muito, muito ser livre. É, ele sonhava com a sua família, seus amigos, que voavam livre numa floresta distante dali. Um dia, o nosso pombo ficou sabendo que o homem ia viajar, é, viajar para longe e passaria por aquela floresta. Então, ele, ele rapidamente, ele implorou, por favor, senhor, querido dono, por favor, mande, mande minhas lembranças para qualquer um da minha família de pombos que o senhor possa encontrar durante sua viagem. O dono achou estranho, mas compreendeu e disse que sim, que assim o faria. Mas algo estranho aconteceu. Sim, estranhamente, gente, é, estranhamente, todos os pombos que um homem encontrava, encontrava pelo caminho, eles fingiam estar mortos, assim que o avistavam. Ele até tentou, sabe, tentou falar com os pombos, chegar perto deles, mas eles caíam no chão e fechavam os olhos. Quando o homem retornou para casa, ele contou, né, contou tudo aquilo ao pombo, engaiolado. Bem, todos os seus amigos pombos fingiram estar mortos. Foi, então, não pude desejar-lhes nada em seu nome. Hum, bem, na manhã seguinte, quando o homem acordou, ele viu o seu pombo, é, lá, morto, morto na gaiola. Ah, gente, cruelmente, ele pegou o pombo e o arremessou pela janela. E assim que o nosso pombo saiu das mãos dele, ah, gente, ele bateu asas e voou. Sim, o nosso pombo voou, 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 voou. E a nossa história terminou. Essa história mora aqui. O pombo esperto. Ela está nesse livro. Agora eu consigo ler. Contos da vovó. Da editora Todo Livro. Pessoal, vão lá no livro. Tem uma porção de outras histórias. Um pouquinho mais social. Hoje... worn lá no livro. Todos. 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 Senão de.